Olha pra mim, coisa feia! Essa luta não vai nem vem. Alguém tem que botar a cara. Tá. Trai rasta, tá? Me fala tudo o que eu preciso fazer e o que eu vou fazer. Tá. A gente ganha essa match? Eu acho que troca curta a gente ganha, não? Nível 2? Ganha. Então a gente vai andar pra frente. Eu quero wardar pra descobrir se o jogo vai tá. Eu ali já volto. Tá, eu vou ficar aqui na segunda brush. Na primeira é pra nossa, né? Tá bom, perdemos. O diabo sempre cobra o que lhe devem. Tomei dano. Tá de boa. Você não vai trocar nível 1 mesmo? Apesar de que 0 é o Coco Early Game também, né? Sim. O inferno não é grande o suficiente pra nós dois. Eita, tirou... Tirou meu osso aqui, véi. Não adianta que ver. Caralho! Doeu tanto assim? Tirou o osso dela. Ó, vou falar. Tudo que eles fizeram? Vi. A verdade... É que pra eu achar PT... Né? Não fala isso. Tá. Vamos pegar dois. Tá bom. Não consigo ir. Tá suado. Eu escutei meu boneco falando, tô doido. Escutei, mano. O som resetou. Eu escutei o meu campeão depois de 3 anos. Tá. Calma aí, deixa eu tirar essa porra. Não existe inglês quando se está na estrada. Tá meio difícil a gente jogar em Nazaré, não? Tá. Eu vou pegar a passiva nela. Não precisa dar engage, não. Calma que eu morro agora. A Líria tá no red ali. Ela tinha osso ou não, trolei. Tem que jogar no loot aqui, ó. A gente faz o outplay. Então... A Líria tá aqui, mas 30 também. O acerto de contas está próximo. Tá querendo entrar além. Doe. Fechou. É isso aí. Ficou por isso. A Líria ficou muito louco. Ela vai pegar 5. Mano, o trem ainda tá nível 4 do início ainda. Tô dando B. Pode e já volta. Não existe inglês quando se está na estrada. A Líria tá sem flash. Ele tá sem flash. Aqui é o Akalas. Aham. Vamos lá cair em cima de nada, tá doido? Vou morrer, filho. A Líria é um cara muito engraçado, né mano? Tipo assim... Eu vim puxar a wave do cara, ele não entende, ele fica parado. Sendo que a wave já tá puxando. Aí ele deve ficar... Nossa, mas por que que o suporte tá aqui? Um cara muito imbecil, velho. E aí? Hum... Ficou boladão. Tiquei. Tiquei porque eu tomei dano à toa, forcei meu flash, porque esse cara não queria puxar comigo. A Líria tá chegando aí. Ah... O DRAW tá 5, tá? A maldade do homem... Ele veio osso dela. Tem um Arde aqui. A Líria, ela war do putrinha dele. A Líria matou. A Líria matou, né? E aí? O DRAW está 5, tá? Agora sim O acerto de contas está próximo Eu tô sem o ser vestido, tá? Uhum Vamos pegá-los Eu acho que ele ia estar por aqui Eu tenho ar A maldade do homem ingressa em sua sombra Meza, ele não morreu Pô A gente pode vazar que ele vai estar aqui também Ele está aqui Azar, ele chegou a flechar? Não vi Mas tenho certeza que não Pode ir lá Ah, ele está querendo dragão? Deve esticar então Uhum O Trida não tem ult, né? Você vai ter que tankar Cara, o... O Brown está top Ele não faz sozinho, não? A gente puxa C, a gente pode bater torre também Você vai beber dela Vou cancelar de novo Consegue cancelar de novo? Boa Quer dar curva de dragão lá? Quer dar curva de dragão? Ah, ele já fez, já fez, já fez Eu tenho flecha aqui agora Tá Tem ninguém aqui Tá, estão subindo agora Não se alcança a salvação na base da bala Mais certeza Agora sim Eu vou tirar um campo da Lilia Eu vou passar o gold desse mid Vou ficar doido Ih, o Trinidad também está todo na merda O Kalash está fortinho, hein? Subindo O Trinidad está aí também Kalash é claro Não tem de flash O Trinidad não tem de flash Ele tá morto, o zero vai nascer agora Vou puxar essa wave e vou dar B Tá bom O meu time é muito ruim Você não tá ligado o que aconteceu ontem O que que rolou? Pô, você só saiu chorando A Lu não fala nada na screen, porque tá puta comigo O Aka fala que é o Neymar e que a gente é horrível O Dani, só Deus sabe o que ele pensa É que ele joga enquanto ele trabalha ali, né? É, ele joga no trabalho, pô Ele para, deixa o celular no balcão, atende dois clientes Tá legal ficar aqui com o Traçacalha, eu acho Não é Mas eu tenho exaust Na primeira play, eu acho que dá pra... Eu tenho vontade Legal Aí sobra pro coach, sabe o que o coach fala? Vocês são top 1 E jogam assim Tem orgulho? É O cara tem que morrer agora Ele morre agora, pô Ó Ó, impossível sair aqui Vou ficar parado aqui Isso, eu ainda pego ele, ó Ó Acertei aqui, ó Desaustei Me acertou Boa Legal que minha cabeçada foi pro caralho ali no Benedino Ah Eu até queria sair Preciso de um campo Pega legal Matei a zero Matei não Gostei o... Artículo dela Eu dei Ele quase te matou de reveje É foda, é foda É cacalha, né? Posso dar B? Agora pode Dragão em 30 O problema é que Essa Zoe não vai querer ficar side, né? Eu acho que ela não tem que ficar mesmo, não Mas vou ter que ficar coletando wave no top Eu não posso pegar essa próxima aí Eu morro Tacalha apareceu Vou pegar Tô chegando E esse Drac'tar de primeiro aí? A gente tava com vantagem Ingressiva mais É porque eu pensava que Yomo tá melhor que Drac'tar Mas acho que não Ainda mais que foi nerfado Eu não sei como tá Cara Tipo assim Eu vou partir do pressuposto que eu quero dar dano, tá ligado? Não me movimentar em... Uhum Eu trolei aqui, hein? Fazer meu exalti nela Desertou o Bron aqui, ó Viltou Boa Viltou a caractamia O teatro sempre cobra o que lhe devem Vai ter Red entrou O Bronco é um bom no Jinx e Lucian pra subir de elo jogando de milho Fazou milho, né? Tu viu? Eu vi Não gosto dele, não Também nem sei o que ele faz Eu também não Mas eu não gosto dele Cult do Nasus Tô sem exalti contra o Makarino no top Tenho medo Bota só Não se alcança a salvação na base da barra Vou matar Zero Eu tô sem energia, não faz nada não Vou usar aqui Um Bronco aqui Só vocês dois aí O Trinidad tá aí também Pô, tu mata ele, pô, que isso? Ah, droga Eu super estimei aqui, hein, mano É que ele vazou, né? Ele errou o E E o Red? Ih, já pegou Não tem Red Mas tem Trap aqui, ó Eu vou ter Exaustion 10, tá? O cara tá side ainda Crash da Zery Carida Tá, tô olhando pra tu aqui Só pra matar ela Caraca, a gente da torre em mim, mano Vou jogar aqui pra trás, se isso for Tem gol, vamos lutar aqui Tá com Ignat, a... Ili Eu tô sem, mano Desaustion agora Foda que eu... Tava low range ali, tá ligado? Tipo... Tô conseguindo agressivar, galera Mata Zero, será? Será? Eu não sei se ela tem arco de escudo Acho que não Porra Errei tudo, mano Eu morri, eu acho Não, tô chegando aí Não continua aí, não continua aí Isso Tô de boa, tô de boa Entendi o salário na base Isso aí O E dela vai muito longe Parece que a gente não tem vantagem Mas parece que a gente tá amassando o jogo Verdade, né? Tá 11 a 6, mas o gold tá make-even Bora jogar pra baixo aqui A cara tá lá no top Com a cara lá em cima eu até falo isso aqui, ó Dá pra brincar, dá pra brincar Ó, eu vou baitar aqui, eu não vou... Mas eles vão dar cara já, ó Ó Nasus tomou Muito dano no Nasus Não me mexo Pronto Tanquei pra caralho Bate, Emeroe, que boa Cara, esperei a Kali usar a R2 pra aparecer, mano Senão eu só morro pra ela Mas foi bom, acho Porque a gente lutou por um tempo 4x5, né? Eu tomei o... Eu sei lá, Kali Acho que do Nasus, mano O moleque parece que toma um C-100 infinito 99 de slow, pô Ah, mas é alma nossa aí Alma de fogo Foi boa Tu tá jogando com medo? Moleque, um piso em falso eu morro, mano Eu não posso jogar tão agressivo, pô Iota, se tu tomar esse jogo do Nasus, você também morre Tipo assim... Se eu tomar um hit do Brown, eu morro Se eu tomar uma skill da Lilia, eu morro Se eu tomar, tipo... Qualquer... Qualquer coisa da Kali respirar do meu lado, eu morro W do Nasus, eu morro Eu só morro pra zero ali, pô E tu tá jogando direitinho Tá batendo ainda? A parada é não menosprezar esses caras aí, mano Porque senão... Isso aí, pô Respiri A gente tá com menos um A Kali tá top, tá? Você vai bater nesses caras aqui? Uhum Quero deixar a Zay fudida Tá mudando legal Tá ruim pra mim agora A Kali tá aí Não consegui A gente sai, a gente sai E o Eevee lá embaixo Se eu bater eu recupero Paz Paz Eu vou pegar na frutinha aqui então Não sei se eles startam alguma coisa aqui Acho que não está Startou? Beleza, eu tô aqui A gente luta Eu tenho exaustes pra essa Kali Tirei coroa da Kali O cara gostou ver Tá em 7k, mano Regotei o ult Já volta comigo aqui Tô aqui Pararam Eles saíram Boa Vou puxar o mid Tá, e a gente desce aqui, pô Agora a gente tenta fazer Tô aqui Vem exaustes, tá? Tá, ela gostou ver de novo Eu não vou poder usar skill no baron, mano Opa Tô sem, mana Tudo bem Ai Eu tô ouvindo Hum Nossa Cara, esse Urgot Ele tá demorando muito pra chegar no bagulho, velho Doideira Ah, zero e fiz a linha, hein, pô Fez O Brown segurou muito, mano Tipo, o Kito segurou pra gente pra matar a Kali ali Me meio que bater o Brown O Brown segurou pra ele Só que eles tinham mais um O Urgot não chega nunca, mano Só pegar a visão deles pra Vou tirar essa pink aqui Tem que ser cortada Tem que puxar o mid Tão puxando aqui Será que eu consigo puxar aquela side? Se a gente tomar engage Ó, tem visão aqui pra tirar, tá? A gente tá tomando muito poke O Vigote já tá metade da vida Só que a gente tá devolvendo com a Zoe Vai puxando aí Ó, eu vou da B que eu tenho bandana, tá? Só que nem puxou a mid Oh, eu acho que eu vou pro top, cara Eu vou continuar puxando, velho Hum, tomando engage CB flash da Kali A Kali tá voltando Da B Matamos lá Os dois voltaram, hein, mano Tentar parar o Baron agora Eu acho que eu consigo Um Akali vai chegar junto comigo Ela tem flash essa... Essa... Marília? Eu acho que tem A Akali não tem flash E nem... Eu ia falar que não tem ult Mas o ult dela acho que volta rápido Outro ainda tem... Não tem ult também Putz Tempo Ei Emeronky Só tem ele de ancião, pô Eu vi Corri Não é possível Uh! Não Tá morreu Ok Tiramos... Um anciãozinho É um só de ancião e é o Nasus E a gente tem tempo aqui, ó A gente faz... Eu acho que a gente faz isso daqui ser o jungle Então vamos fazer Com a bala na agulha Com a bala na agulha Estertei Vai ser Brawl e Zer Tá, a gente só foca o objetivo mesmo Cara... Esse meteoro foi bom, né? Foi mesmo Eu quero dar B pra pegar o Armog Agora sim Vou dar B e vou juntar com vocês Não existem leis quanto se está na estrada Cuidado com o ancião do Nasus ainda Ele aplica em todo mundo Uhum Botei o Team 12 Ok Tô recuperando vida Cuidado com a poça do Nasus agora Tô recuperando vida também Usou a poça Tô fulgando Tô fulgando Carita side Nasus tá sem poça de novo Peguei zero Tô bato não A gente leva até 3 Eu tenho um flash aqui esse Nasus Ah, meu Deus Ah! Quase eu não matei Consigo bater Não dá pra bater no Expo Mas a gente vai ter wave aqui, pô Olha, acertou a Zer Eu vou puxar top, tá? Tá Eu vou ficar pro life aqui Agora eu tô pro life também Sobei ela Boa Tenho exaust ainda Last flash Tá Só cuidado com tua vida Que a Kali tem furou Tirou a coroa dela? Boa, tirou Mano Ah, mano A minha cabeça derrou, cara Ah Que boneco desgraçado Que boneco roubado A minha cabeça derrou nela Tipo, ela apareceu Usei a cabeçada Só que o dash dela Me matou no caminho Tá bom, acho que eles não fazem nada com isso Não, não O top tá entrando legal, hein Eles tão colocando o Cicco no mid Boa Dá pra gente correr atrás deles Então vamo Mas isso é muito rápido, é melhor É muito rápido mesmo Eu gosto de ter dando B Eu tô todo pra cima Eu tô todo pra cima Bora invadir blue side aqui, ó Acabou de nascer Agora sim Agora sim Só dando dano na Kali Só dando dano na Kali Não 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 se alcança a salvação na base da paz Mas isso A Kali entrou Tirou a coroa do nada Ela tá sem ult, ó Perdeu a coroa Tentando fazer front Bate 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 na Kali Boa Só correr atrás deles Só correr atrás deles Chegou, chegou Vai ter wave Acabou Que isso, irmão Que lúcia é esse, pô? Boa, moleque Tem o mundo tá errado É É isso, pô Minha primeira vitória no GM aí, ó Agora eu vou embora Ah